Sejam muito bem-vindos ao canal Perseguidora de Sonhos. Hoje nós iremos fazer uma sobremesa chamada Lemon Cake. É uma sobremesa bem diferente, tá gente? Porque ela não é um bolo. Não é um cupcake normal, né? Com aquela massa de bolo, não. Na realidade ela é bem cremosa. É uma tortinha muito saborosa e fácil de fazer. Que eu tenho certeza que vai chamar bastante a atenção dos seus clientes, né? Pra quem for fazer pra vender. Pra quem for fazer pra servir em festinha de aniversário. Vai chamar a atenção de todo mundo, tá gente? Não só das crianças. Então vamos logo começar a nossa receita, tá? Não quero me demorar, não quero fazer um vídeo tão longo. Mas eu quero deixar avisado logo aqui no início do vídeo, gente. Que eu tô deixando a lista de ingredientes e o preço de tudo aqui na descrição do vídeo. Todas as informações com relação a essa receita. Eu deixo no bloco de informações. Pra vocês não se preocuparem, né? Que tá parando, pra não tá nada. Tudo mesmo. A sugestão de valor para vendas, data de validade. A maneira de conservação, embalagem, tudo. Tá tudo aqui na descrição, tá? Então bora começar. Vamos começar preparando uma farofa de biscoito bem facinha. Temos aqui 240 gramas de biscoitos mais lena. Pode ser o biscoito doce da sua preferência, tá gente? Mas eu acho que esse aqui fica muito melhor. Vamos triturar esses biscoitos no triturador. O meu é mini, tá? Então eu tenho que fazer assim de duas ou três vezes. Quem não tiver o triturador, pode triturar no liquidificador também, tá gente? Que dá certo do mesmo jeito. Tem que ficar assim, ó. Só a farofinha. Aí nós vamos acrescentar 120 gramas de margarina. Mas antes de acrescentar, nós vamos derreter essa margarina no micro-ondas ou no fogão mesmo. E com ela assim, ó, bem líquida, nós vamos adicionar na farofa de biscoito e misturar bem. Tem que ficar assim, gente, ó. O ponto é quando a gente aperta, ó. Faz um bolinho e ele se desmancha facilmente. Vamos usar essas formas de cupcake aqui. Eu só tenho duas formas, tá? Gente, faz tempo que eu só tenho duas formas essas daqui. Mas dá certo, né? Geralmente eu faço de duas vezes pra poder usar as mesmas formas. Mas se você puder comprar aquelas formas que tem mais furinhos, né? Melhor. Porque aí já faz mais cupcakes, né? Mais tortinhas, mais empados. O que quer que você for fazer nessas formas aqui? Em uma fornada só. Tem elas com, se eu não me engano, com 10 furinhos, com 12, tá? Então compre forminhas maiores. Esse é o meu conselho. E tenho aqui formas de papel número 0. Só comprar formas para cupcake e pedir a de número 0. Eu comprei na cor branca, mas vocês podem usar na cor que vocês preferirem. Vamos colocar as formas de papel nas formas de alumínio. Colocar duas colheres de sopa da farofa de biscoito em cada forminha. E pressionar bem com o fundo de um copo americano. Pra fazer uma base de biscoito bem firme. E eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo. Só pra falar pra vocês de um curso maravilhoso, gente. Que é o meu curso preparatório e detalhado de face e venda. Então se você que tá me assistindo, tá querendo uma forma de trabalhar em casa. Trabalhar por conta própria. Não sabe por onde começar. Não sabe o que fazer. Não sabe nada de cozinha. Gente, esse meu curso é ideal pra você. Até se você tiver desempregado, você vai conseguir comprar esse curso. Porque além dele ser muito barato, eu ainda parcelo em até oito vezes no cartão de crédito, tá gente? E além do monte de receitas, né? Que você vai ter aqui receita de tudo quanto é jeito nesse curso. De tudo que você imaginar. Você ainda vai ter acesso a etiquetas de todas elas. Para todas as receitas, você vai ter etiquetas disponíveis. Além disso, tem planilhas. Tem tabelas. Tem modelo de panfleto. Gente, quando eu vou falar aqui é tanta coisa que eu nem consigo lembrar. Mas além de tudo, tem bônus especiais, né? Como o meu método, que é o método DVC. Dê a volta por cima. Pra quem tá precisando, quem tá no fundo do poço, precisando de uma ajuda, de um ânimo. Não sabe por onde começar ou por onde recomeçar. Eu tenho certeza que você vai gostar desse módulo, tá? Tem também um módulo todo feito com uma coach financeira, né? Sobre inteligência financeira. Um módulo todo feito com uma psicóloga. Então assim, é um curso completo. Por um preço que vocês não vão acreditar. Eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Só lembrando, meus amores, que quem tá no suporte desse curso sou eu. Lá tem um linkzinho do WhatsApp. Quando você clicar lá, vai cair no meu celular, gente. Nesse que tá gravando aqui. Tá? Então assim, você vai falar diretamente comigo. Eu vou tentar sanar suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao curso, à plataforma. Pode falar comigo que eu respondo todo mundo. Eu faço questão de responder todo mundo. Agora vamos preparar a massa, né? Ou creme. E nessa hora já pode colocar o forno para pré-aquecer, gente. Não pode esquecer desse detalhe, não. No bowl da batedeira, vamos colocar um iogurte natural de 170 gramas. 4 ovos. 12 colheres de sopa de açúcar, né? Eu pesei e deu 180 gramas. 500 gramas de requeijão. Quem quiser pode estar utilizando também o cream cheese, só que fica mais caro, tá? Muito mais caro. Esse requeijão aqui sai muito mais em conta. Até porque eu comprei aquele do pacotão grande. Daquele sachê grande. 50 ml de suco de limão. Eu espremi aqui 2 limões de tamanho médio. 1 colher de sopa de essência de baunilha. E nós temos aqui a farinha de trigo, tá? Mas vem só depois. Vamos bater na batedeira por uns 5 a 10 minutinhos. Depende muito da sua batedeira, tá? Mas o importante é misturar tudo muito bem. Tudo bem homogêneo. Vamos acrescentar 4 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, tá gente? Ó, é sem fermento. Pode ter fermento aqui não. Eu pesei e deu 65 gramas. E vamos bater por 1 minuto só pra misturar a massa. Pronto. Fica nessa consistência aqui, ó. Levemente fina. E tem que ficar, gente. Não pode ficar grossa. Porque senão a nossa tortinha não vai ficar cremosa. Agora vamos colocar 6 colheres de sopa de creme em cada forminha. Dá umas batidinhas na forma pra nivelar bem o creme, né? Ou a massa. E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Passado esse tempo, vamos retirar do forno. Esperar esfriar completamente. E levar pra geladeira por no mínimo 1 hora. Quem quiser pode servir ou vender assim, ó. Aqui ela já tá pronta, gente. Pode vender assim mesmo. É só embalar com plástico filme. Colar a etiqueta bem aqui em cima, né? Etiqueta que eu ainda vou mostrar pra vocês. Aí você cola ela por cima do plástico filme aqui. Mas também tem a opção de colocar nos potinhos. Que é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Os potinhos que nós iremos utilizar são esses de 100ml. De tampinha alta. Mas o importante é que o pote que você escolher caiba bem certinho essa tortinha dentro, né? Então você tem que medir. Ou pela forma do cupcake, tá? Dá pra você medir. Pra poder não comprar o pote errado. E essas são as etiquetas lindonas que eu trouxe para essa receita, né? De lemon cake. Eu não coloquei no pote. Porque pode ser que vocês não queiram utilizar no pote, né? Que vocês queiram vender diretamente na forminha mesmo, como cupcake. Mas, ó, gente. Essas etiquetas estão disponíveis pra vocês baixarem gratuitamente. Aqui na descrição tem um link de um vídeo do canal Weblight Tutoriais. Que é o canal do meu irmão Ricardo. É ele quem patrocina todas essas etiquetas aqui pra nós, né? Pro canal Perseguidora de Sonhos. E pra vocês também. Na descrição do vídeo dele vai estar o arquivo dessas etiquetas pra vocês baixarem gratuitamente. É só baixar, imprimir e utilizar como vocês quiserem. Porque elas foram feitas pra vocês. Pra mim e pra vocês também, principalmente. E aproveitando a oportunidade aqui, né? Falando das etiquetas. Pra quem gosta de etiquetas e é fã das etiquetas aqui do canal. Gente, nós temos um pack, né? Que é um pacote com todas as etiquetas aqui do canal. São muitas etiquetas mesmo. Além das que vocês já viram aqui no canal, tem mais outras, né? Tem de datas comemorativas. Tem todo tipo de etiqueta pra tudo que vocês imaginarem. E o melhor de tudo é que elas são editáveis, né? Vocês podem utilizar elas do jeito que elas já estão. Ou podem mudar alguma coisa, um nome, colocar uma logomarca, mudar a cor. Vocês podem fazer alterações nessas etiquetas, né? Que é o melhor que eu acho. E o valor desse pack, Carol, é o quê? É caro? É barato? Gente, é um valor simbólico. Vocês não vão nem acreditar quando vocês clicarem no link e verem lá o valor desse pacote de etiquetas. Ele foi preparado especialmente pra vocês aqui do canal. Que amam essas etiquetas, né? Que precisam delas também pra vender as receitinhas de vocês. E não tem condição de mandar fazer etiqueta pra tudo que vocês forem fazer, né? Tipo, aqui tem etiqueta de tudo, gente. Se vocês forem mandar fazer etiquetas, né? Do jeito que tem aqui, mais variadas. E você vai pagar bem pouquinho por esse pacote com todas elas, né? Então vale muito a pena. O link tá aqui na descrição também. E aí, gente, nós vamos fazer assim, ó. Vamos retirar a forminha de papel. Colocar a tortinha num pote. Pra decorar é só colocar raspas de limão por cima, né? Porque além do gostinho que dá, fica a coisa mais linda. Tampar e colar a etiqueta. Essa receita rende exatamente 16 tortinhas. E o resultado é esse. A base de biscoito, gente, fica bem sequinha, bem crocante. No meio, fica com uma consistência, assim, de bolo, né? Um bolo cremoso. E em cima, fica com uma cobertura. Gente, fica a coisa mais gostosa. Fica bem cremosinho aqui por cima. Parece que você fez uma cobertura e colocou aqui, né? Só que não. Fica deliciosa. E eu tô aqui com a minha tortinha de limão deliciosa. Gente, isso aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque não fica muito doce, né? Pra quem não gosta de sobremesa, assim, muito doce, essa daqui é ideal. Se você diz assim, ah, Carol, eu gostaria que fosse mais doce, coloca um pouco mais de açúcar, tá? Porque ela tem um gosto bem suave. Essa combinação aqui, né, do biscoito amanteigado, com essa texturinha de bolo, com essa parte mais cremosa, gente, ficou perfeito. Ficou perfeita essa tortinha de limão. E quem gostou dessa receita, né, dessa maravilha aqui do nosso lemon cake, não esqueça de deixar aquele like pra mim, porque é muito importante pro canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que estão desempregadas, né, precisam ganhar uma renda extra. Então o nosso vídeo de hoje, a nossa receita de hoje foi essa, né, dessa delícia aqui que eu vou já mordir aqui pra vocês verem. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, você está dando pra ver aqui? Você está focando. Mas olha, perfeita. A sobremesa está maravilhosa. Eu achei muito incrível essa coisa de não precisar fazer cobertura, porque já sai com a cobertura. Esse aqui é bem molinho. Essa parte aqui de cima é bem molinha, bem cremosinha. Hum! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.